Agora vamos entender a guitarra 2 O que a guitarra 2 fica fazendo nessa parte Enquanto uma fica Que a tempestade é vencer Chuva forte é vencer Nós vamos ter outra guitarra que vai fazer isso aqui Ok? Algo bem simples de se fazer Aí por exemplo, você pode escolher o que você pretende fazer na sua banda O conselho que eu dou é o seguinte Se na tua banda já tiver uma base bem legal Às vezes uma guitarra, outra guitarra Às vezes, por exemplo, uma banda que com bastante instrumento Já faz uma base bacana pra você Aí você pode optar por fazer então Essa frase no lugar de fazer a base Certo? Porque aí já vai ter bastante base Então vai te dar corpo pra você fazer esse arranjo Que é bem bonito você fazer No entanto, se você não tiver base na sua banda Eu te aconselho você fazer a parte da base Se não tiver banda Pra você dar um suporte melhor pro teu vocalista Ok? Então, vamos entender aqui como é que vai ficar Então, tá aí na tablatura Eu vou fazer bem lento Sem mistérios, né? Algo simples, apenas é bonito Tá? Então o seu treino aí Vai fazer junto com aquela parte Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Ok? Treina bastante Antes de passar para a próxima parte Agora nós vamos para a terceira parte da música Que é aquela parte Eu vou subir um monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Então nessa parte Você vai fazer outro riff Como eu falei Essa música é cheia de riffzinho Isso é legal, né? Isso é ótimo Vamos lá Vamos então pegar esse riff Vai ser isso aqui Vamos lá Ok? Não tem mistério Vou fazer agora de forma bem lenta Música Música Ok? Então é o mesmo riff E aí você fica repetindo ele Certo? Nessa parte todinha Fica dessa forma Eu vou subir o monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Ok? E aí repete Vai repetindo até terminar essa parte Então treine Treine bem lento E depois vai fazendo na velocidade Original da música Certo? Vamos então Para a próxima parte Agora chegamos no solo Agora chegamos no solo da música Esse solo que eu acho sensacional Eu adoro esse solo Adoro fazer esse solo Tem uma melodia linda E ele usou oitavas Né? Umas oitavadas No efeito Vou estar mostrando para você depois Como ele utilizou Para você utilizar também Que é muito legal esse efeito de oitavas E vamos lá para o solo Que é um solo que eu gostei bastante de fazer Vamos lá E é bem simples O legal é que ele é bem simples Ele tem uma nota Uma quarta aumentada Que deixou ele com uma melodia Bem diferente Bem legal Realmente O cara foi bem feliz em Escrever esse solo Vamos lá Vamos fazer ele bem lento Acompanhe a tablatura Acompanhe a tablatura Ok? Então o único ponto Que você tem que tomar um pouco mais de cuidado É aqui nessa frase Como eu fiz aqui bem lento Ela é uma frase que é executada um pouco rápido Então apenas treine bastante essa frase E o legal é que vai te dar agilidade Então encare como um treinamento Como um objetivo para você Alcançar essa velocidade aqui Muito legal essa quarta aumentada que ele toca No caso aqui é o Fá sustenido Beleza? Então outro detalhe que você tem que prestar bastante atenção É nos slides Como tem bastante slides no solo Então preste bastante atenção Para você não passar da casa Em relação ao efeito É esse efeito que eu utilizo De oitavas Ele é uma oitava dor Ok? Você tem a impressão que tem duas notas tocando Sem a oitava Com a oitava E também utilizo um delay Junto Aí fica E também utilizo um delay 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 Certo? Então não tem segredo essa música. O negócio é você estudar as frases, estudar os riffs. Tem muitos riffs nessa música. Então estude tudo direitinho, tudo separado. Assim como nós aprendemos aqui. Depois você vai tocando a música todinha, completa. Que você vai conseguir com certeza tocar ela com a galera da tua igreja ou da tua banda. Aonde for que você toque. Beleza? E se você ainda não estiver tocando com a galera, com uma banda. Fica aí uma excelente sugestão de música para você estudar, para você treinar. Que com certeza ela vai te trazer muito conhecimento. Tá? Então estou lançando essa música aqui. Então como você sabe o meu projeto aqui nas aulas mensais. É trazer músicas que venham realmente trazer um aprendizado a mais para você. Não somente pegar uma música por pegar, apenas por tocar. Mas que nessa música venha trazer aprendizados. tanto na parte de base, como na parte de solo. Beleza? Deus abençoe você e até a próxima.